Música Prevido, prevido, o sangue glorificador Prevido, prazer por Cristo, pois salvo por seus amados Prevido, prevido, Jesus, vivo e posso cantar Na luta, presença de Cristo, eu vou para sempre andar Prevido, prevido, o sangue glorificador 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 Tremendo, tremendo, do sangue glorificado E grito, nascendo por Cristo, salvo os seus santos